O Sintero, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia, regional Zona da Mata, convocou na manhã desta sexta-feira uma audiência pública com todos os servidores para tratar assuntos sobre reforma da Previdência. Brasil inteiro, nós estamos com movimento também aqui em Porto Velho, aqui em todas as regionais, e a nossa não seria diferente. Hoje é um dia para debatermos sobre a reforma da Previdência. Por quê? A reforma da Previdência, na verdade, nós nem chamamos de reforma, e sim de uma deforma, porque ela vem para tirar aquilo que nós mais temos certeza, que é de um dia, uma aposentadoria. Hoje nós temos essa garantia de aposentar, e se essa reforma for aprovada, não só nós, funcionários públicos, mas também todos os trabalhadores do setor privado venham a sofrer com isso, porque nós estaríamos trabalhando por 40 anos de contribuição, e nós chamamos bem a atenção. Qual o trabalhador que vai conseguir trabalhar 40 anos de contribuição, aumentando a sua idade também para a aposentadoria, nós mulheres aumentando em torno de uma década a mais para se trabalhar, então nós não teremos condições de estar trabalhando, e nem o empregador estará também contratando esse trabalhador com uma idade tão avançada. Então, na verdade, essa reforma da Previdência, ela vem para dificultar ainda mais o acesso à sua aposentadoria, uma vez que nós somos compulsórios a contribuir, e, na verdade, depois nós não teremos como retirar. Então, tem vários pontos nessa PEC que nós não aceitamos, nós não vamos aceitar, nós vamos para a luta. Hoje é um exemplo disso, o Brasil inteiro está parado para falar sobre essa reforma da Previdência, que, na verdade, é uma afronta para com o trabalhador, uma vez que nós temos os trabalhadores que contribuem, os empregadores que contribuem, nós temos o Estado que tem a sua parte, os impostos que também entram para a Previdência, nós temos o imposto sobre o lucro livre líquido da empresa, que também vai para a Previdência, o PIS, nós temos os jogos lotéricos, nós temos os concursos que as pessoas fazem, tudo isso são financeiros para a Previdência. Então, a Previdência não existe isso, que a Previdência tem déficit. Ao contrário, ela tem superávit. Já foi feita uma CPI, mostrado por A mais B, que não existe. O que acontece? O que nós estamos estudando aqui hoje, só no Estado de Rondônia, quantos milhões os devedores daqui do Estado de Rondônia, que tem várias empresas grandes, que devem milhões para a Previdência. Simplesmente, está sendo perdoada essas dívidas. Querem cobrar do trabalhador aquilo que as empresas estão devendo. Cobre os devedores, garanto que se cobrar todos os devedores da Previdência, aí o superávit vai ainda muito maior. Porque o que tem para receber é maior do que o que gasta mensalmente com a Previdência hoje, para com o trabalhador que está contribuindo durante toda a sua vida funcional.